O que a gente tomava de café de manhã, à tarde, à noite, dependia da fome, entendeu? Tudo plantado, nada com agrotóxico, entendeu? Esse aqui era o café da manhã do buzeno. Café do buzeno, fubá, um coco, milho cozido, banana cozida, tem banana da terra e banana figa. A gente tinha mais banana figa do que a banana da terra. Aqui em busca era melhor. Abóbora, batata doce, aipim e aqui a nossa queridinha, tapioca. E com café bem quentinho, com açuquinha. Então a única coisa que vocês comprava era o café? A única coisa era o café. O café e o açúcar, né, Sônia? O açúcar a gente também não tinha, não. Açúcar cristal. Era açúcar cristal? Era açúcar cristal. Café bem quentinho. E leite de vez em quando. O café que a gente não chaltava com farinha. Como é que era o café? Colocava o café bem quentinho na caneca, caneca de alumínio. E colocava a farinha e comia os caldadinhos de café. A farinha vocês sozinhos, né? É a farinha que minha mãe fazia. Você nunca fez a farinha, não? Eu fui, eu já, eu caí. Eu caí no samba da farinha também. Coava mandioca pra minha mãe. Mexia, ajudava ela. Muita coisa, muita coisa. A sua família era de pescadores? Sim. Toda? Sim. E a senhora, pescou ou não? Eu pescava pro meu pai. Ele pescava, não. Eu escalava os peixes que ele matava, né? Bonito. Eu escalei muito bonito, muito. E fazia o que depois com ele? Não. Meu pai escalava, botava umas mulheres pra escalar esses peixes. Era muito bonito. E aí tirava, escalava, salgava com sal grosso. Depois do sal grosso, ressalgava com sal fininho e vendia. Era muito bonito. O bússus dava muito bonito, muito. Era assim, de 5 mil que matava assim por dia. E aquilo tudo era limpo na casa de peixe que ele tinha, sabe? Aonde que era a casa de peixe? Era na praia. Era na praia de bússus ali. Ao lado da pousada, em frente à igreja, essa embrieta. Era ali em frente. Na praia do canto? É, bem ali na praia do Manguequina, em frente à Assembleia de Deus. E os peixes, meu pai matava e já tinha as mulheres todas separadas que limpavam esses peixes. Salgava com sal grosso. Depois ficava 15 dias dentro da salmoura. Depois tirava dessa salmoura, ressalgava. Botava em sacos, ele vendia lá pra campos. Eu não quero... Muita coisa, muito trabalho. Quando eu vou parar? Qual é o teu nome completo? Era muito trabalho. O meu, Sônia Maria Santos, da senhora. Mãe do Mateus. Quantos anos a senhora tem, dona Sônia? É a 8. Como é que foi a tua infância aqui? Muito boa, escalando muito bonito. Ei, vamos falar nas duas, podemos? Pode. Vamos falar um pouco daqui desse. O que é isso? Essa, 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 esse catuto, a gente chamava de catuto. Servia na casa de farinha. Não, ia ter em casa mesmo também. Era cortadinha assim e fazia duas cubazinhas, né? Ela servia na casa de farinha, servia em casa, tipo uma farineira que era feita. Então é o que é o macabaça, né? Sim, é o macabaça, só que nós chamávamos. É catuto. Que o nome dele mesmo. Catuto. Três catutos na panela. É, um mexer, outro comia. Quem falar mais depressa, come toda porcaria. Gostou? Quer gravar de novo? Essa, por favor. Não, já fez. Já fez, já fez. Já foi, já foi. Tá pronto? Já foi. Já tá pronto? Já. Então tá aí o nosso catuto. Nem a Sara sabia dessa. Não, eu comecei, ela acabou, né? Você tem a sintonia. Ela tem 67, eu tenho 60, 68, 60, tem diferença um pouco. Mas eu me lembro do versinho. Entendeu? Olha o catuto aí, gente. Posso usar tua entrevista na internet? Pode, pode. Pode. Não tem problema. Tudo bem, não tem problema, não? Tô falando lá de barra.